E aí, Infernautas, eu gosto assim, grandão, lá ele, lá ele, lá ele, ah, viu, ai, meu tirinho, tá todo mundo passando na rua falando, meu amor, olha o tamanho, as pessoas, bah, que goela a verdade, hein, nego, que goela, hein, nego, que bocão, E aí, Infernautas, estamos no aeroporto de Lisboa, e eu não sei o que acontece, mas tá lotado o aeroporto, e só da nossa galera, de tudo que é lugar do mundo, e é G5, fechadinho, fumê, um monte, esqueça tudo, e cara, que sensação boa, na real, que eu senti chegando aqui, tipo, tu te enxergar em vários, assim, que loucura, meu, tenho a vontade de conhecer a África agora.